Hello, crocheteiras! Seja bem-vinda a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Meu nome é Bianca Almeida, e hoje eu vou te ensinar o passo a passo completo da bolsa mais fácil do mundo. Você que nunca pegou em uma agulha ou que é muito iniciante, vai conseguir fazer essa bolsa aqui tranquilamente. Agora, você que já sabe fazer crochê, vai fazer essa bolsa aqui de olhos fechados. Eu ensino duas formas de fechamento aqui na lateral, ó, pra que você possa ter possibilidades aí na hora de fazer a sua bolsa. Então, bora crochetar, porque essa peça está realmente incrível. Mas, antes, não esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu comentário. Isso é muito importante pra que eu continue trazendo conteúdos incríveis aqui pra você. E nos comentários, me conta aqui o que que você achou desse modelo, tá? Isso é muito importante. Então, bora! Então, vamos aos materiais. Pra fazer a bolsa mais fácil do mundo, você vai precisar de apenas um rolo de fio de malha premium da Fischer de 25mm. Essa aqui é a cor azul bonde. Você vai encontrar lá na loja da Selma Viamentos. Inclusive, tem uma variação de cores lá impressionante. Você vai ficar perdida de tantas cores que tem lá. É, acessórios eu vou utilizar aqui, ó, duas argolas articuladas. Essa argola aqui, ó, lá na Selma Viamentos é R$5,99 o parzinho. Valor super acessível. E um metro de alça. Essa alça aqui, inclusive, ela tem um acessório aqui na ponta, ó, maravilhoso. Vou mostrar pra você na hora da aplicação. E o metro é R$29,90. Agulha de tapeceiro. Tesoura. Agulha compatível com fio. Vou utilizar a agulha número 7, a agulha da Círculo. E uma cola da Tecbond de 7,93 pra fazer acabamento. E aí, você pode escolher se você quer usar a cola ou não, tá? Todos esses acessórios aqui, você encontra lá na loja da Selma Viamentos. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Então, bora começar a crochetar, que eu estou ansiosa pra te ensinar essa peça. Lembrando que você pode fazer ela no tamanho que quiser, tá? Então, você vai ficar livre pra criar a sua própria peça. Principalmente, se você for iniciante. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a pontinha do meu fio. Vamos ver aqui onde está a pontinha do meu fio. Vou iniciar o meu trabalho fazendo correntinhas. Então, ó. Deixa aqui a pontinha do fio pra gente fazer acabamento. Laça o fio aqui na agulha, ó. Fazendo esse movimento. Laça e passa por dentro dessa argolinha aqui. Aqui, nós fizemos a nossa primeira correntinha. A gente já vai contar com ela, tá? Eu vou fazer aqui aproximadamente 40 correntinhas. E aí, você pode fazer quantas correntinhas você quiser. Porque essa é uma peça livre. Então, pra fazer a correntinha, você laça o fio, passa por dentro da argolinha. Laça o fio, passa por dentro da argolinha. A peça vai ser definida de acordo com a quantidade de correntinhas que você fizer. Então, se você fizer poucas correntinhas, ela vai ficar menorzinha. Se você fizer média, né? Um tamanho médio de correntinhas, a bolsa vai ficar um tamanho médio. E se você fizer bastante correntinhas, ela vai ficar bem grande, tá? Então, eu vou fazer aqui, em média, 40 correntinhas. E volto pra passar a medida pra vocês. E em centímetros, combinado? Fiz aqui, ó, um total de 40 correntinhas. Agora, em centímetros, vamos ver quantos centímetros deu. Geralmente, dá quase 40 centímetros, ó. Dei aqui só uma esticadinha, tá? E deu aqui, ó, exatamente 40 centímetros. Então, você pode escolher fazer 40 correntinhas ou 40 centímetros. O que for mais fácil aí pra você. Lembrando que, dependendo do fio que você estiver trabalhando, talvez você não consiga obter 40 correntinhas, exatamente 40 centímetros. E tá tudo bem, tá? Faça de acordo com o gosto de você. Em seguida, eu vou fazer aqui uma correntinha de subida. E vou trabalhar o avesso da minha correntinha, tá? Então, esse aqui é o lado direito da minha correntinha. Esse aqui é o avesso. Vou pular aqui, ó, essa primeira barriguinha. E já vou vir aqui direto pra segunda. Vou pegar apenas a barriguinha do ponto. Laçar o fio, trazer pra frente da altura. Agulha retinha, laça e fecha, tá? Deixa eu soltar aqui pro fio. Ó, pega aqui a barriguinha da frente, introduz a agulha. Laça o fio, traz pra frente, ó. Agulha retinha, laça e fecha. Nós vamos trabalhar pontos baixos em toda a nossa carreira. Você vai observar que aqui embaixo vai ficar o formato da correntinha. É essa a intenção mesmo, tá? Eu gosto de trabalhar a parte de trás aqui, ó. Porque assim, o meu ponto, ele fica mais estruturado. E a minha bolsa vai ficar mais estruturada também. Então, aqui você vai trabalhar, ó, com calma, sem correria. Pegando apenas essas alcinhas, né? Essas barriguinhas aqui de trás da sua correntinha. Então, faça um ponto baixo pra cada correntinha, né? Pra cada ponto de base que você fez aqui de correntinhas. Chegando aqui no final, eu volto novamente pra mostrar pra você o próximo passo. Fiz aqui, ó, todos os meus pontos baixos. E agora, estou aqui no meu último pontinho. Então, aqui no meu último pontinho, eu pego a barriguinha e faço o meu ponto baixo normalmente. Certo? Em seguida, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha pra virar o trabalho. Lembrando que essa repetição aqui, ela vai acontecer em todas as carreiras. Independente da quantidade de carreiras que você fizer aí no seu trabalho, tá? Então, laço o fio, passo aqui por dentro da argolinha. Fiz aqui uma correntinha. Viro o trabalho. E agora, nós vamos trabalhar pontos baixos voltando. Então, aqui você precisa ter atenção, ó. Essa aqui é a correntinha que nós fizemos. E essa aqui, ó, foi a última cabeça do ponto. Tá vendo que nós trabalhamos? Então, aqui, ó, correntinha, primeira cabeça do ponto. Entre os pontos, você vai introduzir a agulha. Laço o fio, traço pra frente, ó, agulha retinha. Laça e fecha. Vem aqui no pontinho da frente, ó, entre os pontos. Tá vendo? Entre essa barriguinha e outra. Pegando aqui a cabeça do ponto, ó. Abaixo da cabeça do ponto, certo? Laço o fio, traço pra frente, ó. Dei altura, laça e fecha. Exatamente a mesma coisa, ó. Entre uma barriguinha e outra. Introduz a agulha, ó, abaixo da cabeça do ponto. Laço o fio, traço pra frente. Observe a posição da minha agulha. Ela não está nem na diagonal com a ponta virada pra baixo. E nem com a ponta virada pra cima. Ela está retinha, tá? Laça e fecha. Então, você vai trabalhar pontos baixos, ó, por toda a sua carreira. Ó, essa peça, ela é realmente a bolsa mais fácil do mundo, porque é uma repetição de carreiras. Que você vai fazer por todo o seu trabalho. Então, eu vou fazer aqui, ó, pontos baixos. Até chegar aqui no final da minha carreira. Chegando aqui, eu volto pra fazer essa repetição novamente com você, pra não ter erro. Fiz aqui, ó, toda a minha segunda carreira. Ó. Sempre vou ajustando pra que os meus pontos fiquem bem acomodados aqui na minha peça, tá? Lembrando que o fio de malha, ele é super maleável. Então, eu tenho que ir ajeitando aqui pra que os meus pontos fiquem perfeitos. Aqui no meu último ponto, ó, é muito importante que você faça essa última correntinha aqui, ó. Porque se você vira o trabalho, né, faz aqui uma correntinha de subida e vira o trabalho. Você vai ver que vai ficar um degrau aqui, ó. Vai ficar um buraco. E se fica esse buraco aqui, é porque tá faltando um ponto. Então, você tem que voltar e fazer aqui esse último pontinho. Porque é esse último pontinho que vai fazer com que a nossa peça fique retinha, tá? Então, introduz a agulha aqui, ó. Você vai ver que tá entre os pontos. A cabeça do ponto tá aqui, ó. Introduz, laça o fio, traz pra frente, agulha retinha, laça e fecha. Tá vendo que já ficou retinho? Faz uma correntinha de subida, vira aqui o trabalho, ó. E nós vamos repetir a mesma coisa da carreira anterior. Aqui, ó, pula a correntinha, primeira cabeça do ponto, ó, entre uma barriguinha e outra. Você vai voltar fazendo pontos baixos. Ó. Entre uma barriguinha e outra, pegando a cabeça do ponto, tá vendo? Traz pra frente, faz pontos baixos. Essa peça, você vai fazer apenas isso. Ó, aqui a gente já fez um total de três carreiras. E quando você dobra aqui, ó, você já consegue ver como vai ficar a sua peça, tá vendo? Aí, você pode colocar ela dobrada de três formas. Pode deixar ela maiorzinha e ficar aqui com a aba menor. Enfim, quando ela tiver maior, você vai conseguir decidir, né? E visualizar melhor como você quer a sua peça. Então, eu vou fazer aqui todas as minhas carreiras até chegar aqui. Vou fazer aqui toda a minha carreira até chegar aqui no final. Sempre fazendo a repetição da correntinha. E vou fazendo aqui, ó, quantas carreiras eu quiser. Se ela ficar mais fininha, ela vai ficar uma mini bag. Se ela ficar, né, maiorzinha, mais carreiras, vai ficar um tamanho médio. Maior, já vai ficar mais carreiras, né? Já vai ficar bem grandona. Então, essa é uma peça realmente livre pra você fazer no tamanho que quiser. Eu vou fazer aqui todas as minhas carreiras. Quando eu chegar no tamanho que eu quero, eu volto pra falar o próximo passo pra você. Finalizei aqui todas as minhas carreiras. Fiz um total de 16 carreiras em vai e vem pontos baixos. E eu vou te ensinar a fazer a contagem de carreiras agora. O Vzinho virado pra cima é uma carreira. Ó, o Vzinho ao contrário, onde tem duas perninhas e uma barriguinha, é outra carreira. Ó, o lado direito do ponto baixo, que é o Vzinho pra cima, mais uma carreira. Aqui é outra carreira, aqui é uma carreira, aqui é outra carreira. Então, é assim que você vai fazer a contagem de pontos aí, tá? Vou passar aqui as medidas pra que você tenha noção do tamanho que ficou minha peça. Aqui ficou com 19 centímetros. E aqui ficou com 48 centímetros. É uma base retangular em pontos baixos. Então, é bem simples de fazer mesmo. Vou dobrar aqui a minha peça, ó, e vou definir como eu quero que fique aqui a aba da minha bolsa. Eu decidi que a minha bolsa vai ser dobrada aqui em três partes, ó. Então, essa aqui é o corpo da bolsa e essa aqui é a aba, certo? Ó, e aí você pode fazer uma aba menor e a parte do corpo da bolsa aqui maior, tá vendo? Pode usar a criatividade aí. Eu vou dividir aqui, ó, em três partes. E aí, você faz a contagem de pontos certinho pra que fique as duas laterais aqui certinhas pra que a bolsa não fique torta na hora que você for costurar. Combinado? Eu vou te ensinar aqui duas formas de fechamento aqui na lateral. Uma muito fácil, muito fácil mesmo. E a outra forma é fácil. Então, os dois é bem tranquilo de fazer. Aqui, ó, eu já até cortei o meu fio. Então, eu cheguei aqui no meu último ponto, ó. Deixa eu mostrar aqui, porque eu cortei antes de mostrar aqui no vídeo. Fiz aqui, ó, o meu último ponto. Cabeça do ponto tá aqui, ó. Faço aqui o meu último ponto baixo. Corta aqui um pedaço de fio pra poder costurar aqui na lateral, tá? Nessa primeira forma que é muito fácil de costurar. Depois, se você cortar o fio, você puxa aqui, ó. Que não vai desmanchar o seu trabalho. Pelo contrário, vai travar, tá? Como eu decidi fazer a minha bolsa aqui, ó, em três partes, eu vou contar um total de 27 pontos. Então, eu venho aqui, ó, contando a cabeça do meu ponto, ó. Cada correntinha aqui da horizontal é um pontinho. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Venho aqui, ó, e coloco o marcador. Se você não tiver um marcador, coloque aí um pedacinho de fio, que é só pra marcar mesmo, pra você não ficar perdida, tá? E aí, eu dobrando aqui, ó, eu vejo que nessa mesma direção vai ter aproximadamente 27 pontos também. Aí, você conta pra ter certeza que você tem 27 pontos de um lado e 27 pontos do outro. Combinado? E por que 27 pontos? Porque aqui, ó, de um lado tem 13 pontos, aqui embaixo, ó, vai ficar uma correntinha na horizontal desse jeito. E 13 pontos do outro, tá? E aí, essa contagem de pontos aqui vai depender de como você quer a aba da sua bolsa. Depois que você definiu isso, você vem com uma agulha de tapeceiro. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa agulha aqui, ó, é a agulha de tapeceiro, que inclusive você também encontra lá na loja da Selma Aviamentos, tá? Tanto na loja física, quanto online. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ó, passa aqui o fio. Do jeito que você tá aqui, ó, você vai pegar apenas a cabeça do ponto, ó. Do outro lado, tá vendo, ó? As duas alcinhas. Ó. Agora, você volta aqui, ó, pegando a cabeça do ponto desse lado, a cabeça do ponto do outro lado. E é uma costura de vai e vem mesmo, ó. Agora, eu venho aqui do lado de cá e venho aqui no outro lado. Sem pular nenhum pontinho e sem repetir o ponto, ó. Esse ponto aqui, o fio já tá passando por ele. Então, eu não posso voltar aqui, eu tenho que voltar no ponto de baixo. Tá vendo que vai tá sempre retinha a minha agulha? Se a agulha tá torta assim, ó, tá errado. A agulha tem que tá sempre retinha, certo? Ó, vem com o fio aqui. O fio aqui embaixo, ó. E aí, você vai costurar toda a sua lateral. Chegando aqui embaixo, você leva o fio por dentro, passa por dentro de alguns pontinhos e dá um pinguinho de cola, certo? Então, essa costura, ela é bem simples de fazer, mas você não ganha lateral na bolsa. Agora, eu vou te ensinar uma outra costura da lateral, que você vai ganhar espaço dentro da sua bolsa. Ela é bem simples de fazer também, vou desmanchar aqui o meu trabalho. Mas, esse aqui é o jeito muito simples de você costurar, tá? E aí, pra fazer essa costura... Ó. Tô desmanchando aqui, voltando tudo que eu fiz. Depois, a gente faz o acabamento desse fio aqui, tá? Você vai fazer da seguinte forma. Deixa aqui. Você vai pegar um pedaço de fio de malha. Ó. Me sobrou ainda esse tanto de fio aqui, que vai ser o suficiente pra fazer as laterais. Vou pegar a agulha que eu estava trabalhando. E vou pegar aqui, ó, a barriguinha do meu ponto, certo? Eu dei um zoom aqui, pra você visualizar melhor. Você vai pegar aqui, onde tá o marcador, a barriguinha do lado avesso do ponto baixo, tá? Então, você vai lá, introduzir a agulha, laça o fio, traz pra frente, deixa aqui a pontinha do fio, que a gente vai fazer o acabamento dela, tá? Pega aqui essa argolinha que se formou, laça e fecha. Nós vamos fazer pontos baixos até chegar aqui no final da minha carreira. Então, eu vou ter um total de 27 pontos baixos. Sempre pegando essas barriguinhas aqui, ó. Tá vendo a barriguinha do avesso do ponto baixo? E aqui do outro lado é exatamente a mesma coisa. Vai pegar essas barriguinhas aqui. Então, aqui, ó, você vai fazer da seguinte forma. Pega a barriguinha, certo? Deixa aqui a pontinha do fio pra fazer o acabamento, laça o fio que vem do rolo, traz pra frente a agulha retinha, laça e fecha. Pega aqui a barriguinha, somente a barriguinha, tá? Ó, pego somente a barriguinha. Passa aqui o fio pra fazer o acabamento, laça, traz pra frente e fecha. Então, nós vamos fazer pontos baixos até chegar aqui no final da minha carreira. Ó, sempre deixando o fio aqui pra gente já ir fazendo o acabamento dele. Ó, é bem simples esse fechamento, você vai ver. E aí, vai ficar desse jeito, certo? Pra que na hora que a gente for dobrar, ó, eu vou ganhar espaço aqui na minha bolsa. Então, vou fazer aqui pontos baixos em toda a minha lateral. Chegando no final, eu volto pra mostrar o próximo passo, ó. Aqui, eu já fui escondendo o meu fio e já fiz o acabamento todinho dele. Ficou aqui só uma pontinha. Eu venho aqui, ó, e corto. Pronto, já fiz o acabamento da minha lateral, tá? Vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui, ó, toda a minha lateral, tá vendo? Fica com um espacinho aqui e essa é a mesma intenção, tá? É, contei, fiquei com um total de 26 pontos. Esse último pontinho aqui, não dá pra fazer nele, tá? Então, eu tinha falado que era 27 pontos, mas vai dar um total de 26 pontos se você fizer igual eu tô fazendo aqui. Você vai cortar o fio, ó, mais ou menos duas vezes assim, ó, o tamanho. Isso aqui é margem de sobra, tá? Então, vai dar e vai sobrar. Corta aqui o fio. Pronto. Deixa aqui assim. Agora, você vai virar o trabalho e vai repetir o mesmo processo. A diferença é que agora a gente vai começar de baixo para cima, pra fazer, ficar mais fácil de crochetar. Então, vou pegar aqui, ó, a primeira barriguinha, tá vendo? Do avesso, e vou fazer meus pontos baixos. Exatamente do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Pega aqui a barriguinha. Ó, pega aqui o fio novo. Laça o fio trás pra frente. Deixa eu dar um zoom e arredar aqui pra você ver. Ó, pega a barriguinha, laça o fio trás pra frente. E faz aqui os seus pontos baixos. Ó, pega a barriguinha da frente aqui, só a barriguinha, deixa aqui a pontinha do fio pra gente já fazer o acabamento. Laça o fio, traz pra frente. Laça e fecha. Repete aqui, ó. Vai ser uma repetição, tá vendo? Essa bolsa, ela é super fácil de fazer. Inclusive, se você ainda não é minha aluna Crochetando Amor, não perca tempo, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. Se você já sabe fazer crochê, tem muito conteúdo pra você dentro da nossa comunidade. Agora, se você nunca fez crochê na vida, participa, porque eu tenho várias alunas que nunca tinham pegado em uma agulha e hoje vivem do crochê. Então, se você quer viver do crochê, aproveita essa oportunidade. O link tá na descrição do vídeo. E aqui, ó, você vai pegando, ó, a barriguinha de cima, tá vendo? Ó. Deixa aqui a pontinha do fio, laça, traz pra frente e vai repetir exatamente a mesma coisa que você fez do outro lado, ó. Certo? Tá vendo que aqui, ó, ficou até exatamente na mesma reta, ó. Então, é isso que a gente tem que... Deixa eu tirar o zoom aqui pra você ver. Aí, ó. Ficou aqui, ó, exatamente na mesma reta. Tá vendo? Quando você coloca a agulha aqui, tá retinho. Então, vou fazer esse lado aqui e volto pra mostrar o próximo passo. Fiz aqui, ó, os meus 26 pontos. Então, dos dois lados eu tenho a mesma quantidade de pontos. E agora, eu vou cortar esse fio. Ó. Mais ou menos aqui, duas voltas. Puxa aqui, ó, que não vai desmanchar. Do outro lado também a mesma coisa. Agora, a gente vai costurar. Quando eu dobro aqui, ó, veja como eu ganho lateral aqui na minha bolsa. Certo? Então, aqui, ó, eu vou pegar a ponta do meu fio. Usando a minha agulha de tapeceiro. Ó. E vou pegar aqui a cabeça do ponto, ó. Pega aqui a cabeça do ponto. Certo? Ó. Ó. Venho, ó, na parte de baixo. Costurando. Exatamente como eu ensinei pra você. A costura é... Super fácil, né? Ó. Leva aqui lá pra trás. Pegando as duas, pegando as duas cabeças do ponto, tá vendo? Você vai ver que assim, a gente ganha muito espaço dentro da nossa bolsa. E fica um detalhe lindo aqui, ó. Porque é como se essa lateral tivesse pra dentro da bolsa. Então, dá um detalhe bem bacana. E aí, vai ficar aqui, ó, as bordinhas, tá vendo? Que é uma carreira de um lado, uma carreira do outro. E aqui no meio, o ponto. Então, você vai e volta fazendo essa costura. Bem simples. Dobra aqui pra ficar mais fácil de você visualizar. Agulha sempre retinha. Ó. Fiz aqui a costura, ó. Passo aqui por dentro. E levo o fio pra dentro da bolsa. Pra gente fazer o acabamento. E aí, ficou aqui a costura. Perfeita. Certo? Agora, aqui do outro lado, ó. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Pega aqui o fio. Eu adoro fazer essa lateral nas minhas peças. Ó. Pega aqui a cabeça do ponto. Aqui é meu primeiro ponto baixo, tá vendo? Então, pega aqui a primeira correntinha do horizontal. Igual do outro lado. E aí, eu vou e volto, ó. Pegando aqui a cabeça do ponto. Dos dois lados. Me conta aqui nos comentários se você tá gostando dessa peça. E se você já conhecia essa lateral desse jeito. Eu gosto dela porque a bolsa fica bem espaçosa desse jeito. E dá um charme na peça. Essa bordinha que fica sobrando aqui. Que é super intencional, né? Então, eu gosto muito de trabalhar essa técnica aqui. Ó. Levo o fio lá pra trás. Tá vendo? Dos dois lados. Tô chegando aqui no final. Dobra. Puxa assim, ó. Pra você conseguir visualizar melhor o ponto. Ficou fechadinho. Levo aqui, ó. Para dentro da bolsa. Pronto. Olha como fica... Ó. Ficou aqui retinha a minha bolsa, tá vendo? Só ajeitar. Ficou retinha. Se tiver ficado torta assim, tem que desmanchar e refazer. Ela tem que ficar retinha aqui, ó. Igual a minha. Quando eu dobro aqui, olha como ela fica linda. Certinho. Tanto de um lado, quanto do outro lado. Agora, você vai fazer o acabamento de todos esses fios. E como eu faço o acabamento? Vou ensinar aqui na ponta, que é o jeito mais fácil pra vocês verem. Ó. Você vai pegar aqui a pontinha do fio. Vai passar por dentro dos pontos, ó. Escondendo esse fio. Ó. Pegando sempre a parte do avesso do ponto, pra que não fique aparecendo do outro lado. E aí, é assim que eu faço o acabamento de todas as minhas peças, ó. Com a agulha de tapeceiro. Eu vou passando aqui, ó. Por dentro. Aí, eu passo por dentro de vários pontinhos. Pra ficar bem firme o meu acabamento, tá? É, se você quiser, pode usar a cola da Tecbond 793. Dá um pinguinho de cola pra ficar mais firme. Mas, se não quiser também, não tem problema nenhum. Aí, é só você passar por dentro a pontinha do fio, por dentro aqui de vários pontos. Eu vou fazer o meu acabamento e já volto pra te mostrar o resultado final. Fiz aqui, agora, todos os meus acabamentos, passando o fio por dentro, igual eu te ensinei. Lembrando que o fio de malha, ele é maleável. Então, você tem que, ó, ajeitar pra que os pontos fiquem bem acomodados aqui no lugar. Pra que a sua peça fique bem retinha, tá vendo? Ó, tá bem retinho aqui. Tá bem retinho aqui na minha aba. E aí, ó, quando eu dobro, ela fica assim. Bem perfeitinho. Olha que linda. Agora, nós vamos colocar os nossos acessórios, ó. Vou usar aqui a argola articulada da Selma, aviamentos, ó. Duas eu paguei R$ 5,99. Então, vou colocar a alça aqui de um lado e do outro. Você pode colocar a alça, essa aqui é articulada, ó. Você pode colocar a alça aqui em cima ou aqui na lateral. Eu gosto de colocar aqui na lateral. Então, eu coloco aqui bem certinho de um lado. Ó, coloquei aqui no segundo ponto. E coloco aqui no outro lado, no segundo ponto também. É muito importante que você veja esse detalhe. Pra que a sua alça não fique torta, né? A sua bolsa não fique torta na hora que for usar. Ó. Coloquei a alça. Agora, eu venho aqui com a minha... Coloquei a argola, desculpa. Agora, eu venho aqui com a minha alça. Ó. Essa alça aqui é de um metro. Olha que linda. Ela tem até um... Um mosquetão aqui, ó. Coloco aqui de um lado. E coloco aqui do outro lado. Olha como os acessórios fazem toda a diferença. Os acessórios fazem toda a diferença aqui na peça. Olha como fica linda. Já deu outra cara na peça, né? Aqui, eu tô sem o meu imã de botão imantado. Se você quiser, você pode colocar um botãozinho imantado aqui. Ou um aqui no meio, ou dois aqui na ponta. Lá na Selma Aviamento, tem botão imantado também, tá? Você vai encontrar lá. E aí, fica ao seu critério. Olha como fica linda essa alça. Olha os detalhes dela. Super apaixonada. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, mais uma vez, deixa aqui o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal. Deixa o seu comentário, né? Isso é muito importante. Pra que eu possa tá melhorando cada vez mais. Trazendo conteúdo exclusivo pra você. E se você quiser comprar o fio de malha e os acessórios, o link tá aqui na descrição, lá na loja da Selma Aviamentos. E se você quer perfeiçoar ainda mais o seu crochê moderno, né? Você pode tá participando do nosso curso, da nossa comunidade. O link também tá aqui na descrição. Um beijo. Até a nossa próxima aula. Tchau.